Oi pessoal, eu sou a Mauida no Digital com Elas e hoje eu vim trazer para vocês três dicas que vocês precisam saber para vender na Americanas Marketplace. A primeira dica é ter um bom preço, ou seja, um preço agressivo. Você precisa pesquisar a sua concorrência e saber qual é o preço que o mercado está oferecendo aquele produto. Talvez você tenha que trabalhar com uma margem menor no início. Segunda dica, você precisa ter um bom título, entender as regras do canal, o que vai indexar, o que não vai indexar, quais são as palavras-chave. E terceira dica, você precisa ter boas fotos, ou seja, não só na Americanas Marketplace, o digital vende fotos, então você precisa de boas fotos.